Música O Plano Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose e Brucelose Bovina continua rendendo bons frutos à região. Em visita ao município de Arroio do Meio, o coordenador estadual do projeto, Jorge Meana, aproveitou para acompanhar de perto seis municípios que integram a comarca. Na oportunidade, foram avaliados os trabalhos já executados e os resultados parciais. Implantado em outubro do ano passado, a ação vem reduzindo os casos da doença. O universo de animais positivos não é tão grande. Nós temos em torno de 1.600 animais testados em Arroio do Meio. A grande maioria das propriedades não teve problemas. Com a ajuda da Inspetoria Veterinária, Secretaria da Agricultura e Saúde, a fiscalização contempla também o bem-estar dos produtores. Em níveis abaixo dos inicialmente previstos, foram detectados alguns bovinos com tuberculose e brucelose. Consequentemente, o risco do contágio das famílias que lidam com os animais pode aumentar. Na unidade de saúde de Arroio do Meio, no último mês, foram descobertos dois casos. Atualmente, o posto está preparado para sanar a problemática. Os casos são encaminhados para os testes específicos, chamados de intradérmicos. Aplicados no próprio local, o resultado é garantido em 48 horas. A gente pede, depois que a gente aplica, não dê uma alteração muito significante, que o pessoal fique atento, se aconteça tosse durante um mês seguido, ou comecem com sudorese noturna, alguma alteração ou outra, que voltem ao posto e nos procurem para maiores informações. A Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria da Agricultura e o projeto, está à disposição, caso necessite de algum acompanhamento.